O Jebô e a Sombra Manuel de Oliveira adapta a peça de Raul Brandão e coloca em cena uma família pobre em sua casa sombria. É um cenário único que reduz possibilidades externas tanto de espaço quanto de personagens. É um filme bastante teatral, com pouca movimentação de câmera em longos diálogos, que dá a impressão de que estamos numa plateia. Ele é um pequeno com Michael Lonsdale e Claudia Cardinale encabeçando essa família triste. O pai, de moral rígida, tenta manter a ilusão da mãe sobre o filho criminoso que desapareceu e de repente volta para casa. Uma produção franco-portuguesa, toda falada em francês, que apresenta Jebô, um personagem português recorrente na obra de Brandão.